Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Viu aí a abertura desse vídeo? Se gostou, clica lá na mãozinha, deixa o seu like. Ainda não é inscrito no canal? Tem muita gente dizendo que perdeu o meu canal, que não consegue mais me achar. Então, para isso, vocês precisam ir lá, se inscrever e depois de se inscrever, ativa aquele sininho que vai estar ao lado da palavra inscrito. Tem que ativar o sininho, gente, porque se não ativar o sininho, vocês não vão receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. E para você que gosta de artesanato com garrafa pet, hoje eu trago uma caixinha muito fofa, no formato de uma pirâmide, muito fácil de fazer, que você vai estar utilizando uma garrafa pet e vai estar fazendo uma linda caixinha para colocar um presentinho, uma lembrancinha de festa. Agora, se você quer outro modelinho de caixinha, aqui no canal está cheio. Olha só! Viu só quanta caixinha tem por aqui? Escolha aqui, olha só! Escolha sua e vá aqui embaixo no bloco de informações que eu já deixei todos os links de todos esses vídeos. Essa caixinha é bem fácil de fazer, você não vai gastar quase nada, para variar, né, gente? Porque aqui no canal a gente não gasta quase nada. O lema aqui é reciclar e economizar. Quer ver como se faz? Então vem comigo que eu te mostro! Prefira uma garrafa pet que seja mais lisa possível, tá, gente? E aí vocês vão cortar essa parte de cima e vão cortar a parte de baixo e vão partir aqui ela no meio e vamos ter uma folha assim. Aí vocês vão pegar um papel de rascunho qualquer e vamos preparar o molde. Com a ajuda de uma régua, vocês vão traçar um desenho de um quadrado que tenha 18 por 18 centímetros. E aí vamos cortar esse quadrado. Vamos dividir cada lado desse quadrado em três partes. Depois vamos traçar essas retas unindo todos esses pontinhos. Vamos dividir esses quadrados aqui do meio, vamos marcar o meio dele e vamos traçar um desenho assim de um triângulo em todos esses quatro lados. Vamos pegar alguma coisa que seja arredondada e fazer uma curvinha bem assim nos quatro lados. Agora é hora de cortar. Já temos o nosso molde. Vamos passar esse molde com uma canetinha para a nossa folha da garrafa pet. Bem assim. Agora é só cortar. Para tirar a marca da canetinha é só passar um removedor de esmalte. E pronto. Vamos começar a dobrar os quatro lados e vincar com a ajuda de uma tesoura ou de uma régua. Bem assim, gente. É bem fácil. E aí vocês vão vincando os quatro lados. Agora, com a ajuda da régua e da pontinha de uma tesoura, eu vou marcar essas voltinhas aqui, olha. Vou fazer isso em todos os lados. Agora é só você fechar dessa forma. Encaixando essas beiradinhas aqui nos quatro lados e tá pronto. Eu vou fazer um furinho aqui em cima porque eu quero colocar um laço. Aí eu usei um ferro de solda. Mas você pode estar usando um preguinho quente também. Com a ajuda de uma fita, eu vou amarrar. E aí a nossa pirâmide, a nossa caixinha vai ficar ainda mais firme, né? E mais bonitinha por conta do laço. Encaixo a fita, encaixo os quatro lados ali, as abinhas dos quatro lados. Amarro e dou um laço. Aí você pode estar colocando um presentinho, colocando uma lembrancinha, um docinho de festa. Olha que charme, gente. É ou não é fácil de fazer? Então, gostou? Aproveite. Compartilhe esse vídeo com seus amigos lá nas suas redes sociais. Porque assim você ajuda a divulgar ideia pra outras pessoas. Além de ajudar aí a divulgar o canal. Coloca aqui embaixo pra mim seus comentários, suas dúvidas. Algumas pessoas têm reproduzido os trabalhos feitos aqui no canal. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que consegue reproduzir esses trabalhos. Olha quanta coisa linda as pessoas têm feito. Então, se você aí já fez algum trabalhinho, manda pra mim. Manda lá pra minha página no Facebook que eu vou mostrar seu trabalho aqui no canal, viu? E hoje eu quero mandar um grande beijo para Ivone Fernandes, para os seus filhos Israel, Isaac e Mateus. E pro maridão Messias. Um grande beijo também pra Selma Nascimento e Isabelle Ló. As minhas redes sociais são todas essas aqui pra você que quer me seguir. E pra todos eu deixo aqui o meu muito obrigado por estarem mais uma vez aqui comigo. Espero vê-los sempre por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.